Os vereadores discutiram pela segunda vez o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder a exploração do comércio no Terminal Urbano Intermodal. Três emendas ao projeto foram votadas. Já foi feita uma primeira votação, nós estamos na iminência de entregar o Terminal Intermodal de Maringá, uma obra muito grande, um exemplo para todo o Brasil. E nós estamos aqui então fazendo a sessão dos espaços que vão ser comercializados. Praça de alimentação, quiosques de produtos, enfim, toda a parte que pode ser explorada ali. Passou na primeira votação, tivemos algumas emendas para melhorar o projeto e deixar mais atrativo para que o privado, as pessoas que vão participar da licitação se sintam atraídas. E a gente acredita que vai sair daqui essa autorização de maneira muito atrativa para o comércio poder fazer parte e uso no Terminal Intermodal de Maringá. Os 14 vereadores presentes votaram também a criação de 21 cargos de médicos e 21 de enfermeiros. O programa Estratégia da Saúde da Família é algo que tem dado certo e nós entendemos que é necessário mais investimentos. Hoje nós contamos com 69 médicos nessas equipes e nós estamos ampliando para 90. A presidente do sindicato da categoria é a favor do projeto. Está muito defasado o quadro de funcionários da Secretaria de Saúde, na verdade de todas as secretarias, mas na saúde principalmente porque lida com saúde, os trabalhadores estão defasados, não tem profissionais para atender. Não vai resolver, vai amenizar a situação e precisa dessa contratação, com certeza.